Bom dia! Tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, minha cara de sono me entrega, mas eu não acordei agora, juro. Já acordei fez um tempinho, já tomei café, hoje tá um dia bem fresquinho aqui em Vila Velha e já estou editando vídeo, editando não, conferindo a edição, que eu já tenho uma editora, a Camila, que edita pra mim. Tô conferindo o vídeo pra ver se tá tudo certinho. Tem algumas coisas pra fazer hoje, mas vou mostrar pra vocês ao longo do vídeo, então eu espero muito que vocês gostem de acompanhar este dia comigo. Vambora! Queria mostrar pra vocês algo inédito em Vila Velha, que é chuva. Tá chovendo hoje, tá fresquinho, tá 18 graus aqui e é frio, né, gente? Pra nós é frio. E chovendo! Eu só queria essa vida. Olha só, aquele ali tá de colar, né? Tá chateadíssimo, porque ele tem mordido muito as patinhas. Né, bonito? Que tá de colar. Hum? Tá de colar, velho. Quer ver? Deixa eu tentar mostrar. Ele não deixa... Ó, tá vendo aqui a patinha? Olha como tá a dodói. Ó. Ó, ele chega a ranger, só de eu encostar. Olha a patinha dele. Tá muito machucada. Essa aqui também, mas essa eu acho que... Ó. Ai, Canela, já vai. Deixa eu mostrar o teu dodói. Ó. Você fica comendo a sua pata, velho. Não dá. Aí vai ter que ficar de colar agora, até melhorar essa patinha. E você, levantou? Levantou, filha? Você que tá aqui, ó. Deitado. Capotado de sono. Né? Olha, ó. Nem aguenta ficar de zóio aberto. Dorme, meu filho. Dorme. Você que pode. Ah, que preguiça, mamãe. E aí eles deitam aqui, em cima da coberta, no sofá. Já tomaram conta de tudo, né? E a outra lá querendo brincar de bolinha. Aí ela não consegue pegar a bolinha embaixo do rack e fica chateadíssima. Editando pra vocês a capa do vídeo de hoje, eu percebi que eu só sei usar preto e branco. Gente, como assim? Cadê a cor nessa pessoa? Cadê a cor? Cor? Cadê você? Olha isso. Gente do céu. Eu sou a pessoa mais básica do universo, né? Gente, eu queria ter feito um monte de coisa já. São 11 horas da manhã. Eu comecei a gravar pra vocês. Era 8 e pouco. E eu não consegui fazer quase nada. Porque a Pérola passou tão mal hoje de manhã. Eu mostrei pra ela, pra vocês, que ela tava deitada no sofá. Acho que deu 10 minutos que eu gravei aquilo. Ela começou a vomitar, 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 vomitar. Não sei do que. Aí ela parou de vomitar. Foi lá fora, comeu graminha. Porque cachorro sempre come grama quando tá mal, assim, da barriga, né? Do estômago. Chegou aqui dentro, vomitou toda aquela grama de novo. Ai, gente. Eu fiquei, assim, só em função. É a mesma coisa que filho, sabe? Então, assim, o neném passa mal, você tem que ficar em cima. E ela também. Aí, tipo, ela queria subir no sofá. Porque o Canela tá no sofá ainda. Dormindo. E ela queria ir pro sofá. E aí eu não podia deixar ela ficar no sofá. Porque já pensou se ela vomita em cima do sofá? Aí eu tinha que pedir pra ela descer e ficar com ela. Aí ela foi lá na casinha, vomitou dentro da coberta dela. Falei, ai, Jesus. Mas, enfim. Agora eu acho que ela tá melhorzinha. Se não, daqui a pouco eu vou ligar pra veterinária se ela não melhorar. Mas eu acho que já tá melhor. Mas não adianta. A cachorro, quando começa a vomitar, tem que limpar mesmo o estômago. E aí para de vomitar. Então ela já vomitou acho que mais seis vezes. Agora parou. Tadinha. Vamos ver. Se ela não melhorar, eu vou ligar pra veterinária. Mas a princípio eu acho que ela deu um time agora. Tá aqui a minha pitica. Olha a minha carinha de quem tá mal. Quando que vocês me viram quietinha assim? Né, meu amor? Tudo dói, mamãe. Tudo dói. Ela tá deitada nessa cadeira. Já que no sofá não pode. Olha. Ai, como eu tô do dói, mãe. Eu não tô boa. Mas eu vou ficar. Já vou ficar boazinha. Tá? Já vou ficar boazinha, né, filha? Hã? Vai passar, né? Vai passar, meu amor. Já tá passando. Já tá passando. Aham. Vamos ver. Tá chegando a hora do almoço. Tomara que você coma bem, né, meu amor? Tomara que você coma bem a raçãozinha, né? Agorinha, gente. Vamos lá que a vida não pode parar, né? Além de mãe, a gente tem que ser dona de casa. Então agora eu vou fazer almoço. Ah, eu vou fazer uma coisa pela primeira vez. Eu espero que dê muito, muito certo. Se der num próximo vídeo eu ensino vocês. Eu vou fazer carne de panela. Eu amo, 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 amo carne de panela. Só que eu tenho um pouco de medo de usar panela de pressão. Então a minha sogra veio aqui, me ensinou. A Vera também me ensinou, a esposa do meu pai. Então assim, eu já tenho experiência teórica. Na prática ainda não, mas não tem como dar errado. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. E minha carne de panela vai sair, ó. Uma delícia. Gente, aqui está a minha carne. Tô esperando esfriar um pouquinho pra abrir a panela. Já desliguei a pressão. Cozinhei batata e cenoura ali, ó. O Bruno gosta de cenoura. E olha só. Quando a gente... Opa! Quando a gente cuida de uma coisa, esquece de outra. Meu arroz grudou tudo. Grudou no fundo. Aí eu coloquei aqui, ó. Deu pra salvar, claro, né? Não queimou nem nada, só grudou. Aí eu coloquei aqui enquanto tá quentinho. Senão ele ia ficar muito empapado ali na panela. Aí aqui a minha alface de molho. Lembra que eu falei pra vocês deixar sempre alface de molho antes de temperar? Que ela fica bem, bem crocante. E agora tô esperando um pouquinho a minha panela esfriar, pra eu poder abrir e ver se a carne tá pronta. Vocês tão ouvindo a conversa lá em cima? O marceneiro veio ver. Não vai dar pra ver. Mas não vou subir lá pra não mostrar as pessoas. O marceneiro veio ver pra fazer o guarda-roupa do Bruno. Pra gente mandar fazer o guarda-roupa dele. Ali, ó. Ali. Não vou ficar filmando as pessoas. Enquanto a minha panela eu coloquei ferver mais 10 minutos, porque minha carne ainda não tava derretendo. Eu gosto da carne de panela aqui, aquela que desmancha. Aí tô aqui dobrando roupa. As blusas de lã que eu lavei. Já fiz várias levas. Tem mais lá no varal. Lá tá uma bagunça que o Sr. Bruno esqueceu. Então aquilo vocês ignorem. Que é coisa do Bruno. Arte do Bruno. E aqui tô dobrando as roupas. Aí ficou com alguns pelinhos assim, ó. Aí só tô tirando esses pelinhos que ficaram. Tô dobrando. E vou arrumar enquanto isso. Olha a minha carne de panela. Deu certo. Olha só. Espero que tenha ficado boa. Eu ainda não provei, mas pelo menos deu certo. Não explodi a casa. Tá tudo sob controle. Eu queria dizer que eu tô muito orgulhosa de mim por causa disso. Olha, amor. A minha carne desmancha. Olha isso. Arrasei. A minha primeira carne de panela. Eu já acertei a minha carne. Olha, desmancha. Era assim que eu queria. Ô, Jesus. Obrigada. Vamos ver agora se a mão está salgada. Talvez, né? Não, acho que não. E o arroz. É que eu cuidei da carne e esqueci do arroz. Não, mas tá bom o arroz. Tá bom. Depois de ter dado umas garfadas nele assim, ó. Ficou bom. Ai, amor, eu só consigo cuidar de uma coisa de cada vez. Tem que começar a fazer o almoço às nove da manhã. Daí, uma vez eu cuido o arroz, depois eu cuido batata, depois eu cuido a carne. Vamos usar os fatos. Vamos usar os fatos. Você nem deu oi aqui pro vídeo. Tudo bom? Tudo bom? Come. Fiquei sabendo que vocês gostaram do meu tombo, né? Do teu tombo, né? É, só quero dizer que... Come pra ver se tá bom. Não me machuquei. É, minha conversa só eu, caiu um elefante em cima de mim. Quer dizer que eu não me machuquei. Não finja, não finja. Mas eu sei que eu arrasei. Amor, a carne desmancha. Não precisa nem cortar. Faça debaixo da mesa, Ana Maria. Porcarria. Muito obrigada. É uma delícia, amor. Muito bom. Bom, né? Nossa, bem gostoso. E, ó, o Bruno gosta de cenoura, batatinha, cenoura, arroz, carninha. Gostou, vida? Gostou do papá de hoje? Arrasei, né? E aqui eu fiz salada. Alface pra mim. Ó, esse pra comer junto com a... Se eu não falo assim, ó, amor, salada, come. Pode tá na mesa que ele não vê. Tomate, Bruno, Bruno, tomate. Isso mesmo. Todo seu, inclusive. Foi de regime, irmã. Então come bastante tomate, não arroz. Devolve o arroz pra panela e come o tomatinho. Tomate agora. Ah, sim, claro. Tá gostoso? Eu tô falando que a minha comida tá esfriando. Tchau, gente, vou comer. Todo mundo almoçado, pia limpa, tudo certo. E aqui, gente, sobrou o caldinho da carne, ó. Tem até a gordurinha que eu coloquei... Óleo de... Azeite de oliva. Isso aí. Coloquei azeite de oliva pra fazer. Só que como tá frio, tá, né? Esfriou já o caldo, ele fica gordurentinho. Só que esse caldo tá tão gostoso, tá tão cheiroso, que eu vou aproveitar pra fazer sopa à noite. A gente já comeu toda a carne que tinha aqui. Sobrou uma cenourinha que eu guardei junto com o arroz. E à noite eu vou cozinhar um macarrãozinho e fazer com legumes também, né? Cenoura. E aí eu vou fazer uma sopa nesse caldo. Será que vai dar certo? É porque eu não queria jogar fora. Tá tão bonito, tá tão encorpado esse caldo. Olha que delícia. Que eu vou guardar pra de noite. Vou tampar a panela e guardar pra noite. E agora, gente, eu vou... Deixa eu virar assim que é mais fácil de vocês me enxergarem. Eu vou pegar roupa pra lavar. Tem muita roupa pra lavar, porque eu achei que a gente ia viajar essa semana e a gente não vai viajar. Só na semana que vem. Então eu não ia lavar roupa, deixei acumular. Falei, ah, tudo bem. Na semana que vem eu lavo. Mas como a gente não vai viajar, eu vou aproveitar. E eu gosto de fazer uma misturinha com bicarbonato de sódio. As palavras estão me fugindo. Eu gosto de fazer uma misturinha com bicarbonato de sódio pra deixar de molho roupa branca. Então como eu vou lavar a roupa amanhã, que hoje já é tipo de tarde, eu gosto de lavar de manhã e deixar secar à tarde e recolher à noite. Então como hoje já é tarde e vou lavar a roupa só amanhã, eu vou fazer essa misturinha e vou deixar as roupas brancas de molho até amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu bato elas na máquina e elas saem assim impecáveis. Tudo que for branco você pode pôr, até coisa que você queira tirar mancha. Pode ser assim, qualquer roupa, só que eu coloco mais roupa branca ou roupa colorida que tenha alguma manchinha. Você pode colocar qualquer cor porque bicarbonato de sódio é um produto natural, então ele não vai desbotar a sua roupa, ele não vai manchar, ele não vai tingir. Ele só vai tirar realmente a mancha, às vezes você sujou assim de comida, sujou de óleo, sujou de... Até quando fica desodorante assim, fica aquele negócio de desodorante assim no sovaco, também dá de colocar, fica perfeita as peças. Então agora eu vou lá em cima, pegar tudo que eu tenho de roupa, trazer aqui para o andar de baixo, para a lavanderia e separar tudo que for branco ou que tiver alguma manchinha e vou colocar de molho nessa misturinha. Gente, eu vou mostrar para vocês bem rapidinho como que faz essa misturinha. Eu sempre pego um litro assim de amaciante vazio já e a mistura que eu faço é para um litro de água. Então eu vou colocar um litro aqui e vou mostrar para vocês. Você pega mais ou menos aqui na metade, ó, tá vendo? Mais ou menos metade do litro de água. É só uma ideia, não precisa ser exatamente um litro. Metade de um litro, que esse tem dois, né? Esse litro de amaciante tem dois litros. Então metade dele de água. Aí você vai colocar um funil, que você vai precisar de um funil, então eu vou deixar aqui. Aí você vai colocar 200 ml de vinagre. O ideal é que seja vinagre branco. Eu só tenho vinagre de maçã, então vai esse daqui de maçã, não tem problema, não vai manchar nem nada. Mas o ideal é que seja o branco. Como eu estou sem, 200 ml de vinagre, 200 ml de álcool, álcool normal, desses de cozinha. E 250 ml de detergente de coco. Tem que ser o de coco, não pode ser outro, nem colorido, nem neutro, nem transparente. Tem que ser o de coco porque ele é mais concentrado. Então, o de coco e duas colheres de bicarbonato de sódio, que tá aqui. Eu compro de, assim, a granel, né? Então aqui tem um pouquinho ainda, duas colheres de sopa bem cheias. Vocês vão colocar tudo isso dentro desse litro de amaciante que eu coloquei com água aqui. E aí, essa mistura você pode colocar na água que você usa pra passar pano no chão. Você pode deixar a roupa de molho. Então dá pra usar, assim, pra uma infinidade. Eu quero mostrar pra vocês, gravar pra vocês um vídeo só com esse tipo de receitinha caseira que ajuda muito, muito, muito. Gente, já fiz aqui, ó. Coloquei, tá vendo que tá quase cheio? Coloquei o vinagre, o álcool e o detergente. Agora falta só o bicarbonato de sódio. Mas coloca devagarinho, porque quando você colocar o bicarbonato de sódio, ele vai borbulhar tudo. Então coloca devagarinho, que dá certo. Eu sempre coloco dentro da pia aqui do tanque, que eu sei que sempre derruba, ó. Você precisa colocar duas colheres assim, ó. Mas quer ver? Você põe um pouco, ele já borbulha. Mais uma. De canhota é triste, né, gente? Eu tô gravando com a direita. E, ó, vai por cima, vai por cima, vai por cima. Não tem problema, gente. Normal, tá? Não tem problema, não. Ó, ele vai borbulhar e vai... Mas é que a medida é pra esse tanto mesmo, ó. Aí ele vai subindo aqui, ó. Entendeu? Vai um pouquinho de produto fora, mas eu aprendi a fazer assim com ele borbulhando mesmo. Então é assim que eu faço, né? E aí você depois põe a outra colher. Prontinho, ó. Ele para de borbulhar e fica assim. Fica mais líquido embaixo e aqui. Oi, canela. Oi, filho. Tá com a coleira, tadinho. Aí pronto. Aí agora isso daqui serve de misturinha pra você usar pra passar pano, pra limpar banheiro, pra limpar roupa, pra limpar o que você quiser na vida. Você coloca um pouco disso num balde de água. Geralmente eu dou tipo um gole assim no balde de água e passo pano e tal. Pra roupa, acho que eu vou dividir isso aqui em dois baldes. Metade e metade. E vou usar pra deixar as roupas de molho, que nem eu falei pra vocês que eu queria, né? Gente, fiz aqui o balde. Então esse daqui são roupas brancas. Eu coloquei blusinha, coloquei também pano de prato, coisa assim, pra tirar manchinha de coisa de cozinha mesmo, pano de prato. Então aqui é só roupa branca. Aqui é só pano de chão. Tem três panos de chão aqui, que eu não misturo com mais nada. Então aqui também pra deixar branco, tirar mancha, tirar cheirinho, né? Coisa de chão, também tá aqui. E aqui tem roupa colorida. Eu coloquei três peças, o meu hobby e duas camisetas do Bruno, que tá com manchinha. Então eu coloquei aqui. Aí eu vou deixar de molho até amanhã e amanhã eu bato na máquina tudo isso. E olha só. Acabou a minha mistura. Coloquei tudo aí. Voltei! Estou aqui no meu banheiro. Ontem eu não lavei o cabelo, não deu tempo, então me programei pra lavar hoje, né? Porque eu lavo todos os dias, mas ontem não deu. Então eu não lavo todos os dias, né? Eu lavo quando dá. Dá quase todo dia. E aí eu prendi assim, agora eu vou tomar banho. Eu queria dar banho na Pérola, mas o Bruno não deixa. Porque tá muito tarde. Porque tá frio também. Tô com frio, é por isso que eu tô indo tomar banho, porque eu tô com frio. E aí eu pensei, ah, vou dar banho nela, gente. E ele falou, ah não, amor, vamos dar final de semana e tal. Daí ela tá aqui comigo. Né, filha? Se tu mijar nesse tapete, nós vamos brigar. Ai, Jesus, o que ela achou aqui? Não, minha filha. Isso aqui quebrou daqui. A Camila que deu de presente pra mãe, isso aqui. A mãe derrubou no chão, daí quebrou, ó. Mas deixa aqui, não vai comer? Tá inteiro aqui, ó. Eita. Talvez não tão inteiro assim. Tá, mas montando tá inteiro. É só colar, ó. É só colar essa partezinha aqui, ó. Aqui, ó. Daí fica inteiro de novo. Aqui tem o cabo do meu ventilador, gente. Ai, Pérola, você me atrapalha a vida. Você me atrapalha a vida, porcaria. Então, aí tem um vestido pendurado ali faz cinco meses, mais ou menos. Porque eu não decido se ele tá limpo, se ele tá sujo. E como não tá calor pra usar vestido, vai ficar ali. Aí eu trouxe a Pérola aqui comigo, porque o Canela tá lá no escritório. Que o Canela tá com aquele cone. Ele foi no veterinário, o Bruno levou ele no veterinário. Tem que deixar a Canela dez dias com aquele cone, por causa do dodói dele do joelho. Então, ele vai ficar dez dias passando remédio e com aquele cone. Então, ele tá chateadíssimo. E aí, como eu tenho dó de deixar a Pérola trancada lá fora, no quintal, sozinha. Eu trouxe ela pra tomar banho comigo mesmo, entendeu? Só que ela, tipo, não gosta de ficar trancada. Ela começa a chorar na metade do banho. Daí, ela fica entediada, porque não tem nada pra ela comer no banheiro, né? A não ser o lixo. Mas aí, quando ela vai no lixo, eu falo, não pode. Não pode. Né, bizinha? Não pode mexer no lixo. Ai, gente. Como é que alguém pode ser tão linda quanto você? Me diga. Como que alguém pode ser tão linda? Tá quietinha hoje, né, filha? Tava vomitando de manhã. Agora tá boa. Já almoçou? Não vomitou mais? Ó, tem alguém que gosta de futricar. Ó, eu tô de chinelo e meia, gente. Meu Deus. Mas vamos lá. Vamos tomar banho. Vamos lavar cabelo. Nossa. Olha o tamanho. Parece que... Sabe os Flintstones que... É os Flintstones que o Fred puxa a Vilma pelo cabelo? Dá pro Bruno fazer isso comigo. Mas não vamos dar ideia. Vamos deixar quieto. Não vamos dar ideia. E amanhã eu quero gravar um vídeo de produtos que eu tô usando pra postar pra vocês. De produtos que eu tô usando, assim, no dia a dia mesmo, sabe? De shampoo, de perfume, de tudo, assim. Produtos que eu tô usando da semana. Eu tô viciada em assistir esse tipo de vídeo no YouTube. Procure aí no YouTube das outras meninas. Eu não tenho muito ciúme. Pode assistir outras blogueiras também, tá? Desde que me assistam todos os dias. Mas depois que me assistiu, pode assistir outra blogueira também, tá? Não tem problema não. Eu divido vocês. Então procure aí no YouTube. Usados da semana. Produtos usados da semana. Tem vários vídeos bem legais. Com várias dicas de produtos que eu tô amando assistir. Meu Deus, eu já falei 3 minutos e meio. Eu vou tomar banho, tá bom? Só queria dizer que eu tô amando esses vídeos e que eu quero gravar também. Gente, já tomei banho. Tô aqui de cabelo molhado. E vou fazer a sopinha que eu falei que ia fazer que hoje tá frio. Coloquei até o moletom. E vou fazer a sopinha. Já piquei a batata e a cenoura aqui. E aí eu vou colocar, ferver uns 10 minutinhos na panela de pressão. Já aproveitar aquele caldo da carne de meio dia. E aí depois eu coloco cozinhar o macarrãozinho e tá pronta. Super rapidão. Prontinho, ó. Minha sopa tá pronta. Olha só que delícia. Eu faço ela com pouco caldo. Porque nem eu, nem o Bruno gostamos muito de... Muito caldo, assim. Eu gosto da sopa mais sequinha um pouco. Tipo assim, ó. Tá vendo? Que ela fica com o macarrãozinho bem evidente. Não gosto muito de água, sabe? Então eu sempre faço assim. Com mais macarrãozinho. E ficou prontinho. Olha que delícia. Vocês não tão sentindo o cheirinho. Mas tá muito gostoso. Gente, depois da janta vim me despedir de vocês. Porque o vlog já tá muito grande. E eu acho que essa noite vai dar trabalho. A Pérola rasgou o saco de ração lá na dispensa. E ela encheu o bucho de ração. Mas ela tá tão gorda. Tão gorda. E eu acho que ela vai explodir. Tipo assim, ela tá muito gorda. Ela saiu passear com o Bruno agora. E ela tá tipo... Meu Deus. Eu nunca vi ela com uma barriga tão cheia. Porque ela comeu tipo... Meu Deus. Eu acho que tem ração saindo pela orelha dela. E hoje de manhã ela já passou mal. É certeza que ela vai passar mal de novo. Porque ela comeu muita, muita ração. Ela só parou de comer. Porque eu percebi que tinha barulho na dispensa. E fui ver. Ela tava lá no escuro. Enfiada num cantinho. Assim, quietinha. Eu falei, ai meu Deus. Ela rasgou todo o saco de ração. E comeu. 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 Sem dó. A Pérola é... Beagle, no geral, é um cachorro esfomeado. Mas a Pérola, ela é criança ainda. Ela tem só um aninho. Então ainda nessa idade. Come até explodir. Você tem que... Eu e o Bruno, a gente pesa a ração deles. Pra eles não engordarem. Porque é muito fácil. Do Beagle ter sobrepeso. Ele é um cachorro que tem as patas curtas. Então, assim. A gente realmente pesa a ração. Pra não dar mais. Pra não dar excesso de ração. E ela vai lá e come o saco. Ai meu Deus. Certo que vai dar vômito. Diarreia. Tudo que vocês imaginarem. Que nem nos o Bruno. Vai cagar até domingo agora. Essa cachorra. Ai gente. Então já vou me despedir de vocês. Vou ver se amanhã eu gravo vlog ou não. Não sei se eu gravo amanhã. Ou se eu gravo final de semana. Não sei. Vou ver. Porque amanhã é sexta, né. Tenho que fazer uma faxina nessa casa. Mas eu acho que eu vou fazer faxina. E aí eu gravo pra vocês outro vídeo. E aí eu volto com o vlog no final de semana. É isso. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E eu conto pra vocês lá no Instagram. A novela da Pérola. Que eu quero ver como é que vai ser essa noite. Um beijo. Tchau.